Oi, eu sou a Ana Schermack do Pause para um Café e no vídeo de hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês os meus 10 livros preferidos da Darkside Books. Se você tá assistindo esse vídeo entre o dia 8 e 12 de maio de 2017, aproveita e clica no primeiro link que tá aqui no box de descrição, porque a Darkside Books tá com uma promoção com a Amazon e durante toda essa semana vários livros deles, ou melhor, todos os livros da Darkside, estão com desconto lá na Amazon. Lembrando que comprando seus livros pelo link que eu deixo por aqui ou compartilho nas redes sociais, a gente ganha uma pequena porcentagem. Você não paga nada mais por isso, mas ajuda muito a gente a continuar produzindo esse trabalho bacana pra você, indicando cada vez mais livros legais. Nada mais justo de começar esse livro indicando pra vocês o primeiro livro que eu comprei da Darkside Books. Serial Killers Entra na Mente de um Psicopata, né? Entrando na Mente dos Psicopatas. Esse livro eu acho que foi o primeiro da coleção Crime Scene e foi um dos primeiros livros que eu senti vontade de comprar. Eu lembro, inclusive, que precisei comprar esse livro em umas três vezes, porque eu não tinha dinheiro na época. Trabalhava como estagiária. Mas é um dos meus livros mais queridos da Darkside, justamente por isso que foi sofridinho ali comprar ele. E é um dos livros que eu mais gosto das fotos da resenha. Foi uma das primeiras fotos legais que eu fiz no blog. Enfim, eu gosto muito desse livro. Se você gosta de psicopata, se você gosta de ler sobre o assunto e entender mais sobre a mente humana, esse é um dos livros que precisa estar na sua estante. E como a gente trouxe um livro mais antiguinho, nada mais justo do que trazer um livro mais novo. Todos os livros que eu vou citar aqui já tem resenha no blog e os links vão estar no box de descrição. Só esse aqui que ainda não saiu resenha porque eu tô pensando nas fotos que eu vou fazer com ele, mas logo sai e quando sair vocês vão ficar sabendo. Frankenstein é um dos livros mais clássicos da nossa literatura de terror, suspense, ficção científica. E Mary Shelley, com certeza, é uma das mulheres mais incríveis da literatura. E ela precisa estar na sua estante. Eu acho que essa edição do Dark Side é uma verdadeira homenagem pra ela, porque é uma das edições mais lindas de Frankenstein que eu já vi e já pude colocar as minhas mãos. E eu fico muito feliz por tê-la. Muito obrigada, Dark Side, por ter me mandado. Mas sim, essa edição é linda. Frankenstein é uma história incrível e um daqueles clássicos que você precisa conhecer. Falar em Dark Side e não falar de psicose é um verdadeiro crime. Psicose do Robert Bloch é um dos meus livros preferidos e eu gosto muito de todas as edições da Dark Side. Tanto essa, mais simplesinha, quanto a de capa dura que vai voltar. Esse livro conta pra gente a história que talvez você já conheça pelo filme Psicose do Hitchcock ou pela série do Bates Motel. Infelizmente acabou a tristeza nos nossos corações. Robert Bloch é um autor incrível e ele escreveu uma história fascinante. Todo o mistério dessa história, toda a forma com que ele constrói o personagem, constrói o ambiente, pra trazer pra gente esse clima realmente de suspense é maravilhoso. E provavelmente é um livro que, assim, se você não tiver na sua estante, um dia ele vai estar lá, porque ele é uma daquelas histórias que sempre acabam surgindo na nossa vida de novo e de novo e de novo. E mesmo já conhecendo a história do filme, é sempre uma surpresa ler e conhecer a história do nosso querido Norman Bates. Ou talvez não tão querido assim, porque ele é um psicopata, né, Ana? Se eu falar sobre os meus 10 livros favoritos da Dark Side Books e Onde Cantam os Pássaros não tiver nessa lista, é mentira. É um crime de novo. Onde Cantam os Pássaros é o meu livro preferido da Dark Side Books e provavelmente eu sou a maior defensora desse livro na internet. Porque, né, Ana Carolina sempre tá aqui falando sobre esse livro. Eu gosto muito da história, eu gosto muito da forma com que a Ivy White constrói essa narrativa, como ela constrói a Jake pra gente, como ela apresenta os medos dessa personagem pra gente. Esse livro é uma história que narra pra gente uma personagem com o síndrome do pânico e é uma daquelas histórias que se você gosta de finais abertos de livros que façam você pensar, que livros que façam você se questionar e livros que você acaba e talvez não entenda muito bem, é desse livro que você precisa, desse livro que você precisa ler, enfim, marcar, trocentas mil páginas, apaixonar por esse livro, porque vale sim a pena. E eu vou sempre indicar esse livro, sempre. Mas se você quer chorar, nada mais justo do que ter O Último Adeus nas suas mãos. Esse livro conta pra gente a história de uma irmã que acabou de perder o irmão pro suicídio e de uma mãe, enfim, de como essa família tá vivendo. E de todas as vezes que elas pensam que poderiam ter feito alguma coisa e não tiveram a oportunidade. Essa história é pra pegar o seu coração, torcer ele e te deixar deitado no chão, em posição fetal, enquanto você chora e pensa sobre essa história. É aquela história pra sair correndo, querer abraçar o seu irmão e dizer que você ama ele, que você tá ali, independente da situação, você vai sempre estar ali. Esse é um dos livros que mais me fez chorar, um dos livros que eu mais gostei de escrever e resenha. É um dos livros mais bonitinhos, perfeitinhos, fechadinhos do Darkseid. Enfim, o que a internet fala dele ainda é pouco, porque ele é muito mais. Enfim, e leia a minha resenha, que não é uma resenha, é uma carta pra autora, mas é um dos textos mais queridinhos meus lá no blog. Mas se você quer aquele livro que te abrace um dia de chuva e que cita Billie Holiday, nada melhor de quem é o Lugar das Estrelas, da Claire Vanderpool. Esse livro vai misturar a história do Pico e a história de dois garotos que entram em uma aventura pra resgatar a família, digamos assim. Essa é uma história muito sincera, sensível, que aquece o coração da gente, que abraça a gente, que conforta, é um cobertorzinho. Se eu tivesse que descrever essa história em uma palavra, eu diria que ela é uma história cobertor. E não foi nenhuma palavra, já foi uma frase. Eu acho que, inclusive, é porque ela tem a cor de capa, a mesma cor do meu cobertor. Não tô fazendo sentido mais. Mas, enfim, eu adoro essa história, eu acho que ela abraça a gente, eu acho que ela conforta e narra pra gente muito sobre famílias, sobre união, sobre estar junto, sobre perder pessoas. Enfim, é um dos livros mais fofinhos do Dark Side e vai estar a resenha dele aí no box de descrição. Falar sobre morte também é muito importante, porque nem só de fofuras a gente vive. E existem momentos na nossa vida em que a gente vai enfrentá-la de frente, porque todo mundo vai morrer um dia e não é nada pessoal. Simplesmente acontece. E Confissões do Crematório é um dos livros que vai conversar isso com a gente. Um dos livros que vai tocar na ferida, vai cutucar ela, mas vai explicar pra gente também e fazer com que a gente entenda, compreenda e fique melhor com isso. Esse é um dos meus livros preferidos do Dark Side Books e, com certeza, precisam estar na sua estante. Tem um projeto de discussão com ele, onde eu já falei mais sobre e eu vou deixar linkado aqui junto com a resenha, que tem fotos lindas. E claro que a gente precisa ter Menina Má, que é um dos meus livros preferidos do Dark Side. Foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer e foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer. Foi aquele livro que eu parei de ler e falei, meu Deus, que coisa boa é este livro? Eu gosto da escrita do William March, eu gosto da história que ele criou, eu gosto dos personagens que ele trouxe e eu gosto também de como é ter uma personagem feminina, criança, mulher... Enfim, eu gosto de tudo nesse livro. Eu gosto de todos os personagens femininos, eu gosto da narrativa, eu gosto da forma como ele constrói o suspense, eu gosto de tudo. De tudo eu gosto desse livro. Enfim, inclusive da capa. Corre lá no blog que tem uma resenha bem completinha sobre ele. E se vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês querem que eu faça a resenha desses livros, que já tem no blog, mas se vocês querem aqui no canal. E pra terminar esse vídeo com chave de ouro, nada melhor do que Donnie Darko e Hellraiser. Hellraiser foi o livro que começou, as edições de Clive Barker, da Dark Side. Esse livro é incrível, essa capa é maravilhosa, é capa de couro, eu não sei do que é essa capa, eu sei que ela é linda e parece realmente a caixa. Enfim, esse livro é um dos meus contos preferidos. Eu li ele em uma ida e volta da psicóloga, enfim, no ônibus, e eu não queria discutir a minha vida na psicóloga, eu queria discutir esse livro. Eu gosto muito da forma com que a história é construída, e de como você não precisa nem saber do filme, nem nada referente a essa história, pra gostar dela, pra se envolver com ela, pra se envolver com os personagens, e se encantar com todo esse mundo que o Clive Baker criou. E Donnie Darko é um dos livros pra representar toda a coleção de filmes e séries, enfim, que a Dark Side tem. E esse livro, ele é sobre um dos grandes clássicos cults, né, Donnie Darko. E é aquele livro que tem o roteiro, tem coisas extras, tem uma edição maravilhosa, é aquele livro que completa tudo o que tem em todos os livros da Dark Side, sabe? Eu acho que ele representa muito bem. E eu queria trazer De Volta Pro Futuro, mas daí eu olhei Donnie Darko na estante e falei, ai meu Deus, é tão queridinho esse livro pra mim, que eu preciso trazer ele pra vocês. É aquele livro pra você assistir junto com o filme, no caso, ler junto assistindo o filme, pra você ler o roteiro, pra você comparar coisa, pra você estudar Donnie Darko. Enfim, tem vídeos maravilhosos na internet, onde as pessoas destrincham Donnie Darko, explicam, tendo Adriana, tendo pipocando. E vale muito a pena você realmente estudar Donnie Darko com esse livro, porque é uma daquelas histórias sobre viagem no tempo, universos paralelos que fazem um bug no nosso cérebro, mas que ao mesmo tempo confortam a gente e sempre aquelas histórias que a gente quer voltar depois. E é isso, esses são os meus 10 livros preferidos do Dark Side. Eu acredito que nunca isso vai mudar, sabe? Vai entrar novos livros pra essa coleção de preferidos, mas esses aqui com certeza tem um lugar muito especial no meu coração. E se você quer comprar um desses livros, compra pelo link do blog, porque você ajuda muito a gente, de verdade, pra caramba. E é com esse dinheiro que a gente ganha dessas comissõezinhas que a gente pode trazer um conteúdo melhor, uma qualidade melhor pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser ver mais coisas sobre livros do Dark Side, tá nos cards, tá nos indicados, enfim, tem muita coisa pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Agora eu vou poder finalmente comer. E aí E aí